Música No colégio Univílio, eu aprendi muito além da sala de aula. Desenvolvi habilidades socioemocionais com professores extremamente qualificados. O material que leva, ele é super atualizado e ao mesmo tempo ele estimula o aluno a buscar o seu próprio conhecimento. Eu tenho o sonho de cursar engenharia e as matérias que tenho aqui no Univílio me auxiliam nessa busca. Com o Laboratório de Inteligência de Vida, percebi diferença principalmente no relacionamento dos alunos. Empatia e espírito colaborativo não faltam. O Bom Dia passou de ser apenas um bom dia para a professora e sim, Bom Dia, como está você? Música O colégio Univílio é o universo que me faz crescer. Música 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 Música